Tá bom? Vamos, bora, atravessar o rio bem devagar, para que a gente possa registrar direitinho e ficar para a história esse dia 10 de maio de 2024, uma sexta-feira e depois da manhã, dia 12, dia das mães em todo o Brasil e em todo o mundo. Parabéns a todas as mães do Brasil e do mundo especial aqui, para as vajagrandenses e cuiabanas, que a gente está de um lado e de outro com o drone, né? Espetáculo! Graças a Deus, amigos e amigas, sem você do outro lado, para nos estar dando essa audiência, para que a gente continue mostrando aqui as obras do Estado de Mato Grosso. Eu vou descendo, essas imagens são inéditas, porque não é todo lugar que você vê esse tipo de conteúdo, tá bom? Por isso eu peço a você, se puder deixar o joinha, o seu comentário, sugestão, crítica, ou até um elogio, se houver, e também a sua inscrição, que é muito importante para o canal. Há 3 quilômetros de onde nós estamos, está chegando. Fechou! 3 quilômetros. À direita, no alto, nós temos os prédios do Brasil, Beach Home Resort Cuiabá. O sinal está bem fraco, nós vamos levantar um pouquinho a aeronave. Está aqui, ó, os trabalhos que estão acontecendo, a perfuratriz na área, tem um desvio do lado esquerdo, você está vendo o carro branco passando. Está aí, Piauí, Pará, Pernambuco. Deu uma enrolada aí, mas saiu. Está ouvindo aqui, meu irmão? Como é o nome do senhor? Oi, irmão Eduardo, como é que está? Está aí, irmão Eduardo, falando com a gente. Evandro. João Paulo. Vai mandar um alô para onde lá, turma? Qual é a cidade lá? Eu agradeço. Qual é a cidade lá? Na região do Pará, no Maranhão. Altamira, Santarém. Vajão, no Maranhão. Está aí, a equipe da Vereda, mandando um alô. A Coca, a turma está falando de Coca aí, rapaz. Desde lá da Vida. Vai ter que sair essa Coca aí, viva. Essa obra aqui é do Governo do Estado. Tem a parceria do Governo Federal, viu? É uma obra parceira, tá? O Governo do Estado, inclusive, toma conta, fiscaliza. Quem toca a obra é o Governo do Estado. Olha quantas vigas, amigos e amigas do canal. Está aí. Só faltamos pegar com a mão, a 3 quilômetros, 403 metros de distância, o drone da DJI, o Air 2S, fazendo esse trabalho espetacular para o canal de obras, para o amigo e amiga do canal. Vamos embora, vamos voltar, porque já estamos quase no limite. Com a região onde vai ter a escavação, né? Daquele pessoal das antigas. Os povos originários estão aqui. Então, aqui vai ter uma escavação. Eu queria que vocês soubessem. A gente vai tocar até ali na frente, né? Para que vocês vejam essa drenagem, essa água que tem aí também, tá bom? Mas já já está tudo resolvido isso aí. O dreno começa a funcionar e já resolve, amigos e amigas do canal. BATTERY LEVEL IS LOW BATTERY LEVEL IS LOW Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga do canal. Vamos dar uma olhadinha como é que estão aí. Esses pilares, que na verdade são os paredões. E as vigas já que foram colocadas na parte que está ali no seco. Estão no seco. Vamos dar uma chegadinha lá no pátio do consórcio, Chapa Cruz, né? Depois a gente volta mostrando de lá para cá, da MT-400. É uma atualização da obra da ponte desembargador Mundo de Figura. E você vem dar uma olhadinha no canteiro da obra, né? A equipe aí da vereda. Vamos embora logo? Para não enrolar. A gente já dá uma olhada lá. Está tendo os trabalhos lá perto do Arautos. Não sei se daqui a gente consegue chegar no Arautos. Está trabalhando lá perforatriz. Vai dar para dar uma olhadinha? Eu acho que dá. Vamos ver o sinal, como é que vai estar. Está aí a quantidade de vigas. Tem no pátio do consórcio Chapa Cruz. A usina de cimento, de concreto. E a frente que cruza aí para a esquerda e para a direita é a MT-400. Aí embaixo, nós não sabemos ainda se será um viaduto no entroncamento entre a 400 e o contorno norte. Ou se vai ser uma trincheira. As obras aí começaram a dar uma parada. E agora a gente já começa na pista existente do contorno norte que já tem há quase 10 anos. Mas é uma pista de asfalto que vai ser totalmente retirada. A pista nova é toda em pavimento rígido, concreto. Então não tem como ficar essa pista aí. A gente vai seguindo em direção ao Arautos do Evangelho. Quero mandar um abraço ao amigo do canal que acompanha os vídeos das obras aqui o Tony da Segurança do Trabalho. Nós estamos a 1.400 metros só para vocês verem como que 1.400 metros em linha reta é muita distância, amigo e amiga do canal. Tá bom? E a gente vai seguindo pela pista existente que é de asfalto. Lembrando, será todo em concreto. O drone não vai ficar bem no meio da pista não, tá? Porque lá direito vocês estão vendo as obras aí, né? É. Porque a pista da direita vai passar aí embaixo onde está sendo trabalhado. E aonde o asfalto hoje vai ser arrancado ou eu também não sei, né? Porque todo lado esquerdo está limpo aí. Vocês estão vendo? Dos dois lados estão com a mesma largura de limpeza. Não sei se vocês estão observando isso aí. Nós já estamos a dois quilômetros aqui do rio e nós vamos tentar chegar aí. Já estamos chegando no Arauto. Vocês estão vendo várias drenagens na parte de baixo. Essas imagens são inéditas porque não é todo lugar que você vê esse tipo de conteúdo, tá bom? Por isso eu peço a você que se puder deixar o joinha, né? O seu comentário, sugestão, crítica ou até um elogio se houver. E também a sua inscrição que é muito importante para o canal. Nós já estamos a quase dois quilômetros e meio. nós estamos com o sinal ainda bom. Nós vamos tentar chegar aonde está a equipe da MT Sul. Não, MT Sul é só terraplanagem. Aí é a equipe da Vereda. E aí a turma da Ômega Engenharia aí embaixo trabalhando nas drenagens. Nós já estamos chegando aonde está a perfuratriz. Espetacular! Ainda dá para dar uma olhadinha para a esquerda e embaixo drenagem. À esquerda Arautos do Evangelho joga para a esquerda joga para a direita. Esse drone é espetacular. É um prazer em ter você amigo e amiga do canal junto com a gente. Está aí a três quilômetros da onde nós estamos. Está chegando. fechou! Três quilômetros. À direita no alto nós temos os prédios do Brasil Beach Home Resort Cuiabá. O sinal está bem fraco. Nós vamos levantar um pouquinho a aeronave. Está aqui os trabalhos que estão acontecendo. A perfuratriz na área. Tem um desvio do lado esquerdo. Você está vendo o carro branco passando. Nós vamos assanhar mais um pouquinho. Vamos até no alto que ali já dá para ver. Olha lá o viaduto. Não. Você está de brincadeira. Não estou não. Eu vou aproximar lá para vocês verem o viaduto. Deixa eu só endireitar a aeronave aqui para a esquerda para a gente colocar no enquadramento. Olha lá os viadutos. São dois na verdade. Na verdade é um depois. Eu vou esperar o horizonte acertar. Enquanto isso eu levanto a imagem e vou aproximar. Vocês estão vendo as serras de Chapada ao fundo. É isso mesmo que você está ouvindo amigo e amiga bem no centro as duas pontes já prontas do viaduto sobre a MT-010 à esquerda a fábrica da Mica e aqui à direita os prédios do Brasil Home Resort Cuiabá. Vamos trazer a imagem. Então essa é a função do drone do canal é trazer para você amigo e amiga imagens que só um drone pode estar fazendo e atualizando você de todo o Brasil e de todo o mundo que quer saber dessa obra que é uma obra espetacular de 21,5 km pavimento rígido e eu giro a aeronave a gente já vai ver o Arautos do Evangelho aí à esquerda da Igreja Católica um forte abraço a todo o povo querido da Igreja Católica e embaixo o trabalho que está sendo feito aí com a perfura 3 deixa eu só dar uma trazida no drone para trás para que a gente possa mostrar embaixo o trabalho que está sendo feito e daqui uns dias trazermos de novo as imagens atualizando a você amigo e amiga do canal dá para aproximar sim podemos fazer isso pena que aqui na beira do Rio Cuiabá nós não temos internet suficiente para transmitir ao vivo com a sua participação está aí só faltamos pegar com a mão a 3 km 403 metros de distância o drone da DJI o Air 2S fazendo esse trabalho espetacular para o canal de obras para o amigo e amiga do canal vamos embora vamos voltar que já estamos quase no limite é uma distância boa vamos passar um pouquinho em cima do Arautos do Evangelho Nelly você não está mostrando a obra rapaz também vai ficar registrado essa obra espetacular da Igreja Católica aqui nós respeitamos todos os crédulos protestantes pessoal das matrizes ou matrizes africanas não tem problema com nada aqui o canal de obras trabalha com foco nas obras e todos pagam impostos todos são eleitores quando não é eleitor paga imposto desde a criancinha que chupa a balinha vão voltando e você acompanha tudo do alto de uma imagem de uma altura espetacular e aí a pista existente que eu já disse que é de asfalto vai ser toda retirada vamos fazer uma passagem rapidamente então contorno norte 21,5 km pistas duplas concreto mais de meio metro 40, 50 centímetros de concreto viadutos 4 ou um desses pode ser uma trincheira uma ponte sobre o rio Cuiabá aí a gente segue bem em cima do asfalto que vai ser totalmente retirado porque não vai ter asfalto aí é só concreto mesmo é concreto para 20 anos ou mais essa obra então o que que eu vamos resumir 21,5 km de 53,54 viu o que que é 53,54 Nélio Oliveira eu tô chegando agora no canal 53,54 não tomo o número exato é o Rodo Anel que engloba toda a obra tá o que for de contorno norte se tiver contorno sul é o Rodo Anel que é a obra maior que começa tanto faz aqui na 364 na biodiesel onde nós já estivemos hoje quanto começar lá na chegada de Cuiabá vindo de Romanópolis vindo do sul do país ali na região da Sinuelo que é antes do distrito industrial você já vai pegar um viadutão ali claro que não tá pronta ainda essa obra ainda tá por iniciar essa parte maior de 21,5 km que o governador Mauro Mendes já esteve em Brasília atrás da contrapartida do governo federal e se tivesse havido por conta eu não sei nem se havido existe essa conjugação se tivesse sido repassado o dinheiro a obra já estava em andamento da 251 até a chegada de Cuiabá vindo de Romanópolis que é o trecho maior de 31,32 km que a gente tá falando por conta e risco por nossa conta que é o contorno sul ninguém diz mas nós dizemos tá aí de novo a MT400 que cruza o Rodoanel o asfalto só chega até aí pra direita a MT400 que nós vamos mostrar daqui uns dias tá sendo trabalhada também a obra do governo do estado essa obra aqui é do governo do estado tem a parceria do governo federal viu é uma obra parceira tá o governo do estado inclusive toma conta fiscaliza quem toca a obra é o governo do estado olha quantas vigas amigos e amigas do canal vocês tiveram uma geral junto comigo eu nem sabia que desse ponto na beira do rio Cuiabá aqui nessa baixada que não pega telefone pega sim fraco né não pra transmitir nós fôssemos conseguir ir tão longe né mais uma vez os agradecimentos aos amigos Daniel Dalmolin Dalgiro Ceolin JB Galpões Negócios Imobiliários Nilton Leôncio também do setor imobiliário obrigado Nilton Casa e Loja de São Paulo do Amigo Domingos TP Topografia um forte abraço o amigão do canal o Celso Celso do etanol de milho e a gente vai chegando bem devagar agora e vai descendo a aeronave pra passar bem perto claro com a altura de segurança pra que fique registrado bem de perto esses primeiros essas primeiras longarinas ou vigas né que já estão sendo preenchidas entre elas aí ó vocês estão vendo do lado esquerdo já preencheram tá vendo é eu vou mostrar primeiro aqui elas né ou pilares ou longarinas só elas tá vendo bem de perto pra você amigo e amiga do canal ainda vou facilitar vou jogar de lado um pouquinho o drone porque a gente tem que ter cuidado com as aves que tem aqui tá vendo no meio aqui ó entre nesse vão aí que eles estão colocando eu lembro do nome disso aí rapaz é uma prelage alguma coisa assim tá vendo então aqui já é diferente do viaduto vocês lembram o viaduto recebeu o concreto né vocês viram lá como é que foi receberam o concreto e aqui já estão colocando as lajes tá vendo os quadradinhos aí os retângulos tá bom vamos bora atravessar o rio bem devagar pra que a gente possa registrar né direitinho e ficar pra história esse dia 10 de maio de 2024 uma sexta-feira e depois da manhã dia 12 dia das mães em todo o Brasil e em todo o mundo parabéns a todas as mães do Brasil e do mundo especial aqui para as vajagrandenses e cuiabanas que a gente tá de um lado e de outro com o drone né espetáculo graças a Deus amigos e amigas tem você do outro lado pra nos tá dando essa audiência pra que a gente continue mostrando aqui né as obras do estado de Mato Grosso eu vou descendo porque aqui ainda vai ter pilar ó eu vou descendo e mostrando a você tá vendo aqui as estacas já floraram a equipe da vereda já concretou né já fizeram aí as coroas já emendaram as laterais vai levantar aquele paredão e aqui na frente tem mais ó tem mais ainda tá vendo então não acabou lá não tá vendo aí ó olha quantos tem aqui ó são oito estacas cada ferragem dessa é uma estaca tá vamos mostrar aí de pertinho no final desse vídeo nós já temos 13, 14 minutos de vídeo eu quero agradecer a você pela grande audiência mas dá até gosto né essa imagem você assistindo na sua TV de LED né na sua Smart TV chega dói as vistas com esse sol espetacular como eu disse dessa sexta-feira bacana do mês de maio dia 10 dois dias antes dos dias da mãe das mães de 2024 vamos aproveitar esse restinho de bateria vamos chegar pertinho dessa equipe que tá aqui no alto aliás a equipe tá em todos os locais né claro que a gente vai voar uma distância segura tá aí um pouquinho da equipe da vereda trabalhando tá aí Piauí Pará Pernambuco deu uma enrolada mas saiu tá ouvido aqui meu irmão como é o nome do senhor Oi irmão Eduardo como é que tá tá aí o irmão Eduardo falando com a gente Evandro João Paulo vai mandar um alô pra onde lá turma qual é a cidade lá eu agradeço qual que é a cidade lá na região do Pará no Maranhão Altamira Santarém Vajão no Maranhão aí equipe da vereda mandando um alô a coca a turma tá falando de coca aí rapaz desde lá da vida vai ter que sair essa coca aí viva atravessa onze tá aí o irmão falando pra gente vamos vamos voltar já estamos no limite vocês passearam viram nós que não entendemos só estamos vendo o negócio levantar tá aí atravessa onze quem disse foi o irmão como é que é irmão a irmão Eduardo minha cabeça tá de um jeito que eu não vou lhe falar ô amigos e amigas do canal nosso muito obrigado um forte abraço fico com Deus e até a próxima viu o que não vai faltar se Deus quiser são vídeos porque a obra tá na canela aqui em Mato Grosso e olha que a gente só mostra aqui dentro de Cuiabá hein forte abraço a cada um de vocês finalizando aí com a região aonde é o é onde vai ter a escavação né daquele pessoal das antigas os povos originários estão aqui então aqui vai ter uma escavação eu queria que vocês soubessem a gente vai tocar até ali na frente né pra que vocês vejam essa drenagem essa água que tem aí também tá bom mas já já tá tudo resolvido isso aí o dreno começa a funcionar e já resolve amigos e amigas do canal vocês conhecem a voz dessa mulher já sabe que nós estamos no limite é a nossa IA aqui é um sítio arqueológico só agora veio vocês estão vendo a bola aí né a estrada aqui ficou pra esquerda pra desviar e as escavações logo logo devem começar porque a obra tá em riba tá em cima e falou em riba falou do meu cunhado lá em Primavera do Leste um abraço ao riba e os meus sobrinhos né todo mundo lá depois que a gente passa dos 90 é sobrinho, neto é tudo forte abraço amigos e amigas do canal fiquem com Deus e até a próxima valeu tá aí a ponte desembargador Munir ou Munir segure e aí e aí e aí Vamos lá. Amém, Senhor. Muito obrigado a cada um de vocês, amigos e amigas do canal. Até a próxima. Valeu, equipe da Vereda. Participou ativamente da nossa gravação. Vocês veem, nós fomos lá no Arautos do Evangelho da Passama ainda. Valeu mesmo essa filmagem. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigadão mesmo, gente. Valeu. Obrigado.